Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo e também um espadei com limpeza de pele, cuidados com os pés. Eu vi que vocês gostam bastante desse conteúdo, então resolvi fazer especialmente para vocês. Bora para o vídeo! Se inscreva no canal. E, para começar, eu coloco os meus pés em uma água morna, para relaxar, só por alguns minutos, e em seguida eu vou vir esfoliando os pés, para com isso tirar todas as impurezas, todas as células mortas que tem nos pés e deixar a pele bem lisinha. Isso é muito bom, faz muito bem. Eu faço esse procedimento só uma vez na semana, tá? Ao invés de estar ralando o pé, passando a lixa e deixando o calcanhar mais áspero, fazendo a esfoliação eu consigo deixar a pele muito mais lisinha e em seguida eu faço só a hidratação. A hidratação eu faço todos os dias, mas a esfoliação só uma vez na semana. Música 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 Esfoliação concluída Agora eu venho com uma toalhinha, agora eu mergulho novamente na água, para retirar esse produto, em seguida eu vou secar os pés e passar o hidratante. Música Agora eu venho com uma toalhinha, uma toalhinha limpa, seco todo o pé, Música Para que eu possa colocar, né? Para que eu possa distribuir o hidratante. Normalmente o hidratante eu só passo a noite, tá? Esse hidratante em específico, eu passo a noite. Música Mas eu vou passar aí por todo o pé, para deixar ele bem macio. Música Música Agora eu coloquei uma pantufa para manter meu pé protegido, normalmente essa pantufa eu fico com ela em casa e vou agora para o look, tá? Como eu já tinha falado para vocês em um outro vídeo, esse ano eu vou fazer o menos de compras possíveis, então eu vou repetir muito o look aqui no canal e vocês vão ver. Vou colocar esse vestido preto, eu já mostrei para vocês, mas ele é muito confortável, eu amo de paixão. Então, comprei na Renner junto com essa bolsa preta e assim, eu já utilizei ele outro dia, então vou utilizar novamente, tá? É um vestido bem confortável, me veste muito bem, eu gosto bastante dele. E roupa é para a gente usar várias vezes, né gente? Que não é descartável, então... Agora eu vou cuidar da pele primeiro. Bora lá! Eu fiz primeiro uma limpeza na minha pele, passei um sabonete líquido, o sabonete é da Natura, da linha Cronos. Fiz uma lavagem, e em seguida eu vou fazer também uma esfoliação. Agora vamos para o cabelo. Eu soltei meu cabelo, eu estou há três dias, tá? De day after, então eu estou pensando o que é que eu faço com esse cabelo. Eu decidi não lavar, porque não ia dar tempo, mas ele não está feio, então dá para revitalizar e é isso que eu vou fazer. Alguns momentos depois... Separei a parte de cima... E saí distribuindo o ecogel nos cachinhos, tá? Aqueles que estavam mais desfeitos. Apenas remodelando aqueles cachinhos desfeitos, aqueles cachinhos que estão realmente assanhados, tá? Foi só isso que eu fiz. Eu já havia dado uma umedecida, depois eu saí amassando o cabelo, e eu decidi prender, tá? Dei uma torcidinha assim, peguei a parte de cima, dei uma torcidinha, e peguei a taquinha para prender. E foi isso que eu fiz. Gente, eu tive que mudar meu look, a ideia do look em cima da hora eu tive que mudar, mas depois que eu estive mostrando o look completo, eu explico para vocês por que foi, tá? E agora eu vou colocar os acessórios, de acessórios eu vou colocar argola, eu gosto bastante de argola, eu já estou em cima da hora. Vou colocar o meu relógio, o cabelo eu fiquei indecisa se lavava, se não lavava, e dei um jeitinho assim, não está bem do jeito que eu gosto não, mas está bonito, tá? Não está feio. E vou colocar o anel, vou tirar esse aqui, é um coração. E eu vou colocar uma correntinha. Ó, é esse pinguinho, um pontinho de luz. Agora eu vou mostrar o look completo para vocês. E o look ficou assim. Eu decidi mudar a roupa em cima da hora, porque quando eu vi o vestido ele estava descosturando, não ia dar tempo de arrumar. Mas, enfim, aí eu coloquei essa camisa. Ela é bem fresquinha. E na parte de baixo eu coloquei essa legging. Essa legging é bem grossa, tá? Eu comprei na Renner. Na verdade, o look todo é da Renner. Mas ela não é legging esportiva. É uma legging grossa. Ela veste muito bem. Bolsa, eu vou com essa aqui. Também é da Renner. Foi de um vídeo de comprinhas que eu fiz. Tem no canal, se você não viu, dá uma olhadinha. Ela é pequenininha assim, bem compacta, mas ela cabe muita coisa, tá? Aqui tem a caixinha do óculos, carteira, tem álcool em gel, tem um monte de coisa. Ela cabe bastante. Nos pés, eu coloquei essa sandália aqui. Eu acho ela bem elegante, ela também é confortável. Tem esse bico folha. Eu queria ir de mocassim, mas eu dei o meu mocassim porque ele tava ficando desconfortável. Depois de alguns usos, ele ficou desconfortável e eu dei fim. Vocês sabem que eu não sou muito de maquiagem, né? Mas aí eu passei só um hidratante e o protetor solar. Cabelo. Dei só uma revitalizada, passei o Eco Gel. Porque eu sei que ele vai deixar o meu cabelo por muito tempo sem bagunçar. E o meu cabelo, ele fica macio. Aquele gel é muito bom. Acessório, argola, a corrente, o meu relógio. Tô aqui com a minha aliança. Nessa outra mão tem o meu anel. É bem bonitinho, é um coração. Tudo em prata, só não aliança. Mas o look ficou assim. Eu gostei, tá? Eu tive que mudar a proposta em cima da hora, mas ficou bom. Então, é o importante, né? Você ter as peças que você sabe que veste bem, porque de repente uma emergência você pode mudar, decidir em cima da hora. E você não vai se aborrecer. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve no canal, deixa teu like pra dar aquela força. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.